Sozinho no tempo, me sinto tão só Seu caso é complicado, a gente descomplica Sozinho no tempo, me sinto tão só Na luz do luar, tu fica tão linda Enquanto o sol não nasce, ainda penso nela Eu sei da má vontade de ligar E a cama tão vazia Antes ela não era Aperto no meu peito Fiquei saudade dela Sozinho no tempo, me sinto tão só Seu caso é complicado, a gente descomplica Sozinho no tempo, me sinto tão só Na luz do luar, cê fica tão linda Sozinho no tempo, me sinto tão linda Sozinho no tempo, me sinto tão linda